Música Esta moça nasceu de uma família muito religiosa O mundo acubizavam por causa da beleza dela Todos os sitos onde passavam a chamavam de princesa Sem medo de errar, era linda de admirar Por isso o seu papá não se cansava de aconselhar Depois de um tempo apareceu um jovem que lhe deu o casamento Não existe nada de antor, porque dentro da casa começou a dar show Saia com amigos e amantes, abandonava o seu esposo e seus filhos Só pra ir na discoteca, lá quando aparecesse um candidato Que pagasse uma grade de cerveja Era o suficiente pra passar a noite com ela Agora ficou pepuxa e papusada, cicatrizada Quando passa na minha banda, os vizinhos só lhe falam Música Amém. 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 Amém.